Do poeta português Antônio Manuel Pires Cabral, conhecido por A.M. Pires Cabral, a advertência. Nas laudas que aí ficam, muito me esforcei, senhores, por dar caça aos adjetivos que tanto vos molestam. Mas nem tudo correu bem. Bem, houve uns quantos se barricaram e ergueram cartazes e gritaram com ira uma palavra de ordem. O sal da poesia somos nós. Achei graça dizerem que são eles o sal da poesia, quando nem sequer o colorau. Mas, enfim, emperneceu-me tanto arreganho, tanto apego às tetas da musa e não tive coragem para os expulsar. Espero que não pesem, senhores, demasiado na melindrosa balança de vossas senhorias.